Último vídeo do ano e a gente preparou uma coisa diferente para vocês. Três drinks para vocês servirem nas comemorações de ano novo. Super simples de fazer, mas que assim, de verdade, impressiona qualquer um. Com vocês, então, três tipos de drinks para o ano novo. É o seguinte, eu escolhi três drinks que eu gosto bastante. Um deles vai cerveja e é super gostoso, refrescante. Tudo bem rapidinho, tá? Eu vou colocar gelo num copo e bastante gelo. Tem muita gente que fala, putz, fui num lugar e o copo estava cheio de gelo. Sim, o gelo é necessário para manter a bebida gelada do início ao fim, ou seja, capricha. Aqui eu vou colocar 20 ml de suco de limão tai chi. Eu tenho aqui um xarope de açúcar. Como que eu fiz esse xarope de açúcar? Super simples de fazer. Uma parte de água, ou seja, 100 ml de água para 100 de açúcar. Leva um pouquinho no fogo até diluir o açúcar nessa mistura. Resfria e você tem esse xarope para utilizar nos drinks. É legal fazer o xarope porque você evita ter aquele residual de açúcar no fundo do copo. Ou seja, você vai ter um drink classudo, elegante para servir para os seus convidados, simplesmente fazendo um xaropinho desses daqui. Eu vou colocar 30 ml de xarope de açúcar. Aqui vai 40 ml de rum e eu vou utilizar o rum ouro. E por último, eu vou colocar 50 ml de chá mate. Fiz um chá mate bem concentradinho. Deixei gelando na geladeira e vai aqui para dentro. Vou dar uma misturadinha. Mexe de baixo para cima para misturar todos os ingredientes. Finaliza com uma rodelinha de limão. E está aqui. Primeiro drink super refrescante. Deixa eu ver. Esse drink é sensacional. Vende muito lá na Ferro. É muito gostoso. Chá mate, limãozinho, rum. Fica na medida. Pode confiar. Eu vou partir para o segundo, que é um gin fiz. É o mesmo esquema, só que com gin e água com gás. Então, de novo, gelo no copo. Vou começar de novo com 20 ml de limão. Essa é para a galera que gosta de gin e quer sair do gin tônica. Vou pegar 30 ml do xarope de açúcar. Aqui dentro vai 50 ml de gin. Vou completar com água com gás. Vou mexer ligeiramente. Simples assim. E vou colocar um alecrim para decorar. Super simples. Mas funciona demais. Esse é extremamente refrescante. E você consegue sentir bem o gin. Fica elegante. É um drink fácil de tomar. Eu acho que você pode oferecer para a maioria dos seus convidados. que vai ser um sucesso. E o último é o mais simples. Porém, na minha opinião, entre esses três, é o que leva mais o meu voto. Deixa aqui nos comentários depois qual o seu preferido. Ou qual você acha que vai gostar mais. Eu vou colocar gelo no copo. Esse é muito, muito mamão de fazer. E confia, tá? É especial. Você vai colocar 50 ml de aperol. E aí, meus amigos. Eu vou utilizar a Blue Moon, que tem lá na Rede Bistec. Uma cerveja muito gostosa. Que combina perfeitamente com esse drink. Olha só a simplicidade. Vem, ó. Completa. Olha esse drink, gente. Você vai pegar uma rodela bem fininha de laranja Bahia. E vai colocar aqui. Simples. Simples, simples. Mas muito bom. Deixa eu experimentar. Só uma leve misturadinha. Não muito. Porque é legal vir o aperol quando você vira o copo. Redondo. Delícia. Eu gostaria de desejar a todo mundo que nos assiste aqui no Como Faz. Esse canal que é patrocinado pela Rede Bistec. Muito obrigado por acompanharem todos os vídeos desse ano. Tem muito mais no ano que vem. Tô muito feliz sempre com essa parceria. Feliz ano novo pra todo mundo. Aproveitem as festas. Bebam com moderação. E a gente se vê no ano que vem. Até o próximo vídeo. Saúde. Saúde.